Ok, pessoal, estamos em um dos pontos centrais de Milão. Aqui atrás da gente é a Catedral de Duomo, toda a área de compras de Milão. Milão é conhecido não só pela arte, pela parte de moda, mas também pela parte de compras em geral. E vamos fazer hoje uma coisa diferente. Vamos fazer um trekking urbano. É uma atividade que eu gosto muito de fazer quando eu tenho tempo e vou pela primeira vez numa cidade. Eu pego a mochila, pego o mapa da cidade e saio conhecendo a cidade. Hoje eu vou levar vocês para conhecer um pouquinho de Milão. Vou sair daqui de Duomo, vou até o Museu da Ciência e Tecnologia e vou levar vocês. Estou com a minha câmera GoPro aqui do meu lado. Vou filmar tudo como se fossem os meus olhos mostrando para vocês essa perspectiva da cidade. Venham com a gente. Um abraço. Vamos começar nosso passeio dando uma olhadinha. por fora da Catedral de Duomo, aqui em Milão. A gente não pode entrar com câmera lá dentro. Então, para evitar problema, a gente não vai entrar, mas dá para ter uma ideia. Atualmente, a província de Milão é a capital da região da Lombardia e tem cerca de 1 milhão e 300 mil habitantes. Mas, se considerarmos a região metropolitana de Milão, esse número chega a quase 7 milhões e meio de habitantes numa região que seria comparada, em termos geográficos, ao tamanho de Paris. Milão hoje é conhecida mundialmente como a capital do design. Além de representar o maior centro financeiro da Itália, é um dos principais centros financeiros da Europa e a Bolsa da Itália, a Bolsa de Milão, acaba representando um pouco do reflexo da economia europeia como um todo. Depois de 20 minutos de caminhada, chegamos, enfim, ao Museu da Ciência e Tecnologia da Itália. Para aqueles que são aficionados na história da ciência mundial, em Leonardo da Vinci, todos os inventos que ele fez, esse é o lugar ideal para visitar na Itália. A gente vai ver um pouquinho do museu. O museu não é só sobre Leonardo. O museu conta toda a história italiana do desenvolvimento, principalmente a parte de transporte aéreo, a parte de transporte terrestre, trens e a parte de energia elétrica. Estamos aqui atrás de uma belíssima central geradora de energia elétrica a vapor do século XVII. E vamos conhecer então um pouquinho desse museu. E fica a dica para vocês que estiverem em Milão e quiserem fazer um circuito alternativo, fora daquela parte de moda e arte tradicional, o Museu de Tecnologia e Ciência da Itália. Estamos aqui com o senhor Claudio Giorgione, que é o curador da parte mais importante do museu, a parte relacionada às máquinas de Leonardo, para falar para a gente um pouquinho sobre a importância do museu e essa parte que é a parte mais visitada do museu. Nós temos uma coleção de 140 modelos históricos. Nós temos aqui uma seleção de 35. Eles foram construídos há seis anos atrás, para a abertura do museu. E explicam aos visitantes as desenhos de Leonardo. Ok, e o museu não é só sobre Leonardo, mas é um campo muito amplo de tecnologia e ciência. Então, diga-nos um pouco sobre o museu em geral. Sim, o museu é muito grande, naturalmente, começando de Leonardo, mostramos a história das técnicas e da indústria na Itália. desde os antigos tempos, sobre todos os séculos do século XIX até o atual. Desde transporte, avanços, bairros, trens, até telecomunicación, informática, orologia, e também temos, por exemplo, instrumentos musicales, energia, em todos os espaços da indústria e da indústria. O museu é um lugar para viver, para os objetos históricos, mas também para a reunião de pessoas. Legenda Adriana Zanotto